Salve, galera do Vini Pug! E hoje, pessoal, tô aqui com o Corigão. Oi, pessoal. E nós vamos para o Zoológico. Estamos chegando aqui, vamos lá, hein, galera? Verdade, pessoal. Hoje a gente vai pra o Zoológico. Eu tô muito animado porque a gente vai pra o Zoológico. Aproveita esse passeio de amigo. Ah, tudo bem todo assim. Ainda bem que você me chamou, eu tava tão... Você chamou a Batigão. Eu não chamei, não. Eu não chamei, eu nem sabia que você tava aqui atrás. Ah, então tá bom. Vai eu, Corigão e Batigão. Só falta agora ir mais alguém. Eu sou eu, eu quero dormir. A gente tá indo pro Zoológico. Vini, você chamou o Joker? Pessoal... Quem chamou você, Joker? Não precisa me chamar, não. Eu vim porque vocês são meus amigos, ué. Eu não vou pagar pra ninguém, viu? Eles entraram escondidos no hospital. Vem lá, cara, que foi isso, ué. E o Joquinho também veio junto. Ele vai querer ingresso também. Não, ele não paga não. Ai, acabou a paz do Roli. Pessoal, chegamos aqui no Zoológico e olha só. Encontramos o... O que é mais feio de perto. É mais que do lugar. É pra ver os bichos, né? E olha, encontramos o mapa aqui, pessoal. E a gente resolveu fazer um super desafio. Exatamente. Estão preparados? Estou, estou. Eu não tô, não, preparado. Hoje, nós vamos passar a noite no Zoológico. A noite no Zoológico, Vini, Bú. Exatamente. Ai, eu quero ficar na ala das águias. Pessoal, peraí. Não faz isso, não. Porque eu tô dizendo que tem isso aqui. Tem leão. Eu já falei com o dono do Zoológico. A gente só vai se esconder dos funcionários em um lugar que não é perigoso, né, galera? Lógico. Eu quero. Então, só que a gente tem que achar um ótimo lugar pra ficar. Então, cada um vai lá procurar um bom lugar. Você também, Coriga. Tá bom. Tá com o radinho aí, cara. Que tá com o radinho. Tô com o radinho, eu. Tá, então a gente vai se comunicando, pessoal. Então, vamos achar um ótimo lugar pra passar a noite. Vamos lá. Vamos nos dividir para procurar pistas. Vamos. Pessoal, a gente tá andando aqui no Zoológico. Vamos ver vários lugares sinistros que tem aqui. E tentar se esconder, né? Ô, Vini. Oi. Será que a gente acha aqui a capivarinha Filó? Que ela tá por aqui. É, por aqui. É, pois é. Ela foi entregue pro Zoológico. Oh, eu não vou acreditar no Joker, não. O Joker mente muito. Ela não vai tá aqui, não. Ela tá em outro lugar, com certeza. Vocês conhecem a capivarinha Filó? Ela deve tá por aí. Quando vocês verem ela, vocês vão dizer. Ah, o Joker disse. Será que a gente encontra ela mesmo? Olha só, pessoal, o que eu achei. Um lugar ótimo pra se esconder. Porque é todo fechado. E aí a gente vai ter proteção. Porque... Eu acho melhor a gente arrumar outro lugar, né? Isso aqui eu acho que não vai dar certo. Porque tá aqui uma amiga do Joker, né? É, uma cobra. Olha só. Olha o rosto dela. Vamos procurar outro lugar, chá. Bom, pessoal. Eu e o Joaquim estamos aqui junto com as araras. E elas estavam até agora gritando. Bom, quando eu cheguei, elas ficaram caladinhas. Eu tava até falando com elas pra gente cantar uma musiquinha juntos. Eu acho que ficaria legal. Mas eu acho que aqui... Elas começaram a fazer soada, ó. Não vai dar, não. Vai chamar a atenção dos funcionários. Eu acho que não vai ser uma boa ideia, não. O que vocês acham? Comentei aí, galera. E vamos ver outro lugar, então. Poxa, arara. Poxa, arara. Ai, eu acho que eu finalmente encontrei o lugar aqui pra me esconder, mas... Peraí, que barulho é esse? Eu tenho um gavião. Ai, eu acho que eu tô com medo, hein? Será que é um bom lugar mesmo? Contanto que ninguém me encontre, é o que importa. Pessoal, eu tava pensando em me esconder aqui, mas não vai dar muito certo. Olha só o que tem aqui. São filhotes de onça. Filhotes de onça. Não tem nenhum problema, porque eles são bem pequenininhos e indefesos. Eu tô falando baixo pra não assustar. Mas se a mãe deles chegar, eu vou me dar muito mal. Então eu acho melhor procurar outro lugar pra me esconder. Tá, tô procurando mais lugares pra gente ficar escondido. E... Será que esse é um bom lugar? Eu acho que é tipo uma cabaninha ali, hein? Olha, se chover, tem proteção. Eu acho que tem água ali, só que... Olha o tamanho dessa avestruz. Na verdade, ela nem tá tão grande, mas... É porque ela tá sentada, né? Eu acho que quando ela levantar, vai ficar gigante, né? Então, eu acho melhor... Eu procuro outro lugar. Eu acho que aqui não vai dar certo. Se ela se levantar e correr atrás da gente... Tá, eu vou procurar outro lugar melhor. Ai, galera, encontrei o meu animal favorito aqui. A minha cara, o gatinho gótico, gente. Olha só que incrível, né? Parece comigo. Ai, eu acho que vou ficar aqui. A energia da gente combina, sabe? Muita, não, também. Eu tô pensando, sabe? Ele parece tão amigável. Será que se eu fizer amizade com ele, ele não me ataca? Eu poderia dormir, né? Dormir do ladinho dele, a gente contar uns papos. Eu acho que rola, né? Vou tentar, peraí. Ô, emo. Emozinho, emoxinho, eu também escutei o Tênix Zero. Olha aqui, eu também. Ai, que susto, Joker. Eu vi que vocês estão muito seguros aqui, né? É, claro. Eu tô com medo, não? Não. Puxa, essa coisa já tá me dando medo. Pessoal, não tô encontrando um lugar pra ficar. Vocês não estão entendendo. Eu tava num lugar que tinha umas oncinhas pequenas e eu tava com medo de encontrar a mãe dela. Ele já é o meu. Ai, 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 ai. Ele tá preso. Ele tá preso. Bem preso mesmo. Tá, sim. Então, não vamos ficar aqui não, pessoal. Pode sair, que aqui já é o meu lugar. Discença. Deixa eu atingar lá e vamos embora. Discença. Discença. É, bora lá. E eu vou te estender. Olha só o que eu encontrei aqui. Uma casinha. E eu achei um ótimo esconderijo pra passar a noite. Com certeza ninguém mais vai me ver aqui. Deixa eu entrar. Calma. E eu fico aqui assim, ó. Quando vier algum funcionário, eu me escondo. Vou aproveitar e vou abrir esse super Dino Golden pra mostrar pra vocês. Vamos lá. Vamos abrir o Dino Golden aqui no zoológico. Começar aqui pra ver o que é que vai vir dentro, hein. Tá, abriu aqui. Olha só. Ah, tá. Veio a pazinha, ó, pra eu poder escavar. E ver o que é que vem dentro dele. Calma. Deixa eu tirar isso aqui. Olha a pazinha. Tá. Tirei o plástico da rocha, da pedra. E vamos agora escavar e ver o que é que tem dentro. Ih, nossa, tá meio duro. Era pra eu jogar um pouquinho de água. Mas como não tem água aqui perto, vai assim mesmo. E só colocar muita força. Galera, eu acho que eu vou conseguir mesmo sem água, hein. Eu já tô vendo alguma coisa aqui. Olha, olha, olha. Tô achando. O que será que tem dentro? Olha, pessoal. Já tá quase saindo. Então eu acho que eu vou usar força bruta aqui, ó. Eu tô vendo uma pata. E eu acho que isso aqui é uma cabeça. Será que dá pra tirar já com a mão? Olha. Não sei o que é isso. Parece ser um braço. Eu disse que era uma cabeça. Olha isso. Vou botar o resto desse bichinho que eu achei. E a gente vai ver no catálogo aqui qual foi, hein. E olha, galera, foi esse aqui o que eu achei, hein. Pode ver aqui, ó. Que é igualzinho. Então é isso, galera. Agora eu vou dar uma descansada aqui. Onde será que os outros estão? Oi lá, meus seguimores. Hoje, como vocês sabem, estamos aqui no zoológico. E tem um bicho solto aqui do zoológico. Olha, você me respeita. Desliga isso. A Penny deve ter coisa mais importante pra fazer. Não. Olha, Penny. Presta atenção. Eu tô falando só com a pessoa aqui que o Jorquinho tá com bastante medo. A Penny nem na casa da mamiga. Deixa de te assistir. Cala a boca. E eu tô dizendo que a gente precisa encontrar um lugar pra gente ficar... Ah, eu não tô nem aí. Cala a boca, você. Cala a boca, eu vou ser. Olha o Coringa, você chega aqui. Olha o Leite, o que pereza. Eu entro sozinho. E você viu o Vini? Oi? Ai, eu acho que não é melhor do que o Vini, meu amor. Eu encontrei uma casinha pra gente, pra gente descansar. Ei. Não, não, não. Eu tô sem casinha pra ficar e a gente tem que passar a noite aqui. Eu vou procurar o Vini, tá bom? Não, vem cá, vamos. Vou procurar o Vini. Deixa eu ficar com... Eu vou atrás dele, pessoal. Vocês vão ver. Gente, tem alguma coisa aqui no chão, olha. Você conseguiu a gente? Oi, Vini. O barulho é esse? Ei, o que é que Vini dá pra ter? Os funcionários vão me encontrar aqui no meu esconderijo secreto. Ei. Que caixa legal. Tem várias prateleiras pra gente colocar nossas roupinhas. E tudo. Segura aí o Joquinho. E vamos entrar. Não cabe todo mundo aqui, né? O Joquinho fica aí fora. Vai, cabecinha. Olha. E eu soube que já tá anoitecendo. Nossa, pessoal. Tá muito calor aqui. Olha, pessoal. Pelo menos eu trouxe várias coisas na minha mochila, né? Vocês trouxeram alguma coisa? Sim, comida. Eu também trouxe. Eu trouxe o Joquinho. Pera aí. O que a Caio vai fazer com o Joquinho aqui? E você trouxe o que aí? Tá, comida. É, pelo menos isso, né? Óleo. Ótimo. Olha esse. Combinou, hein? Porque, ó. Animado zoológico. É do zoológico, então combinou, hein? É verdade. Eu vou querer comer esse? Esse é bem gostoso. Borracha. Esses são os que eu trouxe. Nossa, Coringa. Primeira vez que você faz alguma coisa útil. Mas é pra mim. É. Não é pra vocês. É pra mim. Já anoiteceu, pessoal. Então a gente vai ter que passar a noite aqui. Pelo menos temos comida. E ó, eu trouxe umas coisas também. Tá bom. Porque eu trouxe... Travesseiros. Exatamente. Você vai passar a noite. Pelo menos tem que passar confortável. É verdade. Deixa eu ajudar você. Ah, eu acho que travou aqui. Foi. Aqui, toma um. Eu só trouxe dois. Ah, eu quero o meu. Não é meu. Obrigada. Tá bom. Bom, eu fico com o Joaquim. Isso mesmo. E o Coringa... Pode comprar outra bolsa, viu, Vini? Essa tá bem velha. É de vida. Ô, peraí, pessoal. Deixa eu mostrar aqui a nossa prateleira de comidas. Nosso acampamento está assim. E que fomos no zoológico, né, Batiguel? Agora pode bicho aqui dentro também, é? Pode que você tá... Ei, eu não tô falando. Ele disse que eu sou um bicho, Vini. Tá, vamos se deitar aqui e se organizar pra poder dormir que já tá ficando tarde. Ei, peraí. E se o Leão chegar por aqui e você vai se somar? Será que ele chega aqui? Sei lá. A gente manda você ir lá fora. Eu não, por que eu? Eu tamo aqui comendo pra já já dormir, né, que tá ficando tarde. E passaram a noite nos aloços. Era pra eu fazer alguma coisa aqui, hein? Ei, pessoal, você tá com muito inseto aqui. Eu também. Eu acho que o Muriçal que me pegou também. Eu não tô gostando de ficar aqui nos alunos. Você tá reclamando muito. E você? Você nem foi chamado pra vir. Você veio de intruso. E nem a bote verro. Para de... Eu que tô com vontade de fazer xixi e tô com medo de ir lá fora. Porque pode ter algum bicho que me pegue. E é que vai lá fora, então? Eu não vou. Vini. Vou ficar apertado mesmo. Se pegar aí, ele devolve. Brincadeira, brincadeira. Não entendi não, sua piada. Pessoal, eu não aguento mais ficar aqui com essa galera aqui. Vai embora, então. Calma, eu não vou. Não me dá te segurando aqui, não. Docinho, assim não. Eu vou lá fora só pra... Só pra ver se tem alguma coisa lá fora. Já vai tarde. E você vai ficar aí. Fique aí, tá bom? Vai lá. Não é ideia, hein? Trazer comida e por isso. A gente tem passado a gente com fome. Galera, então. Já faz bem a hora que o Joker saiu. Atenção o quê? Atenção. Atenção. Eu fui junto, eu sou hoje. Nossa, mesmo. Ah, não. Eu não posso falar. Eu devo ser funcionário. Tá. Eu fiz que eu sou funcionário. Não. 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 Você quebrou o negócio. Vini, e agora? E agora é que você vai saber o que tá acontecendo. Ai, gente. A gente não devia ter vindo pra cá, eu sabia. O que vocês escutaram? Eu ouvi, eu ouvi. Eu ouvi. Eu ouvi no rádio sério que o Léo tá solto. O que é isso? Quem é? Ah, tá. Tão bonito, né? O Léo solto, pessoal, que tá rindo. Atenção. O Léo está solto. É sério isso, Joker? Ai, ai. Cara, fala aí de novo, Joker, pra eu ver. Atenção. O Léo está solto. Atenção. O Léo está solto. É o Joker. Vini, eu acho que a gente poderia fechar a porta e deixar o Joker nas mãos fora. É, isso mesmo, eu vou deixar você lá fora, Joker. Acerto que porta aqui, não tem porta aqui nessa casa. E outra, eu estava apenas brincando com vocês pra notificar de contraída. A gente vai passar a noite toda aqui. Um funcionário vai ver a gente. Entra logo aí, vamos ouvir. Vamos, vai, vai. Tá, galera. Eu vou me ajeitar aqui pra dormir, então, até amanhã. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. E vamos dormir agora. Tchau, Joker. Seis horas e meia depois. Hum, pessoal, que calor. Eu acho que... Eu acho que eu acordei muito tarde, o zoológico já está aberto e... Os funcionários já chegaram. Eu acho melhor a gente ir embora daqui. Estou dormindo. Coringa, Coringa, acorda. Já está bem tarde, os funcionários já chegaram e estão abrindo os lugares. E se eles abrirem o aljalo de algum animal aí, vai pegar a gente... Joker, Batiguel, acorda. Não faz barulho, olha. Já abriram o zoológico, está cheio de funcionários por aí. A gente tem que sair disfarçando como se nada tivesse acontecido, tá? Ainda bem, pessoal, o Coringa passou a noite toda peidando. Vamos... Eu senti o cheiro estranho. Eu achei que... Eu senti mesmo. O que é isso, pessoal? Vai se lhe. Estou vendo o funcionário ali, eu acho que ele vai prender a gente. Vamos correr, corre, corre, corre. É isso aí, galera. Se inscreve no canal, deixa o like. Vamos embora aqui dos aulas. Valeu? Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho